A diretora-presidente da Compesa, Manuela Marinho, e a diretora regional, Niádia Menezes, estiveram na ilha conferindo serviços feitos recentemente na rede e o andamento para a instalação do novo sistema de salinizador, que promete acabar com o rodízio de abastecimento até julho desse ano. A gente tem sentido já as melhorias, visto que apesar de estar 1 para 9, quando chega a água, chega com bastante pressão, as pessoas estão conseguindo encher todas as suas caixas, todo mundo aqui tem uma boa capacidade de reservação e isso é muito bom. Então, até o fim do ano, a gente também vai estar ampliando em 4 mil metros de rede os novos loteamentos e algum imóvel que ainda não tenha cobertura de água da Compesa via rede, pode nos solicitar. E a gente espera com isso deixar a ilha com toda a cobertura de água via rede e sem rodízio. A presidente também fez reunião com o comando da aeronáutica para acertar detalhes do convênio que pretende passar a usar a água dos poços para a injeção direto na rede de abastecimento. Nós estamos em tratativas com a aeronáutica, eles já autorizaram o uso de alguns poços para a pipa e a gente aí está em contato com a área, aguardando também o parecer da área técnica e jurídica da aeronáutica para que a gente possa utilizar outros poços. A boa notícia é que a nova logística com os carros pipa conseguiu reduzir a fila de espera da população. A ideia da gerência local é que alguns pedidos sejam atendidos no próprio dia. A gente estava com um número bastante expressivo, que é um número de 200 solicitações. A gente conseguiu neste sábado zerar esse quantitativo. Posteriormente a gente vai estar divulgando um horário específico na qual a gente consiga ainda atender no mesmo dia. Além do abastecimento, a Compesa também tem projeto de ampliação do sistema de esgotamento, que hoje com duas estações cobre 54% da ilha. Já tivemos uma equipe de topografia aqui em janeiro e a equipe já está agora desenvolvendo o projeto para ver se a gente consegue recursos para o esgotamento sanitário, que hoje nós temos uma cobertura de 54%, tratamos 54% do esgotamento da ilha e esperamos com esse recurso universalizar também o esgotamento sanitário na nossa ilha.